Um santuário nasce através de devoção popular. Assim foi que o Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Fátima, em Fraiburgo, surgiu, explica o padre Ederson Yaroshevski. Este local, como um espaço sagrado, ele tem o seu início na década de 50. Aqui era o único trajeto que ligava Curitibanos, Fraiburgo e Videira. E houve um acidente de um caminhoneiro. E esse caminhoneiro sobreviveu e ele colocou uma imagem de Nossa Senhora aparecida no pé do morro, aqui onde é o santuário. E a devoção à Nossa Senhora começou principalmente as pessoas fazendo visita e orações naquela imagem. Na década de 60, um senhor aqui da comunidade 10 de novembro, Ernesto Scholl, foi a Fátima, se encantou com a história e prometeu de fazer uma imagem de mais de um metro de altura de Fátima e colocar neste espaço. E na época, junto com o padre Biagio, eles assim o fizeram. E então começou a devoção à Nossa Senhora de Fátima. E um detalhe bonito dessa história é que aquela imagem de Nossa Senhora aparecida, ela foi cimentada embaixo de onde está a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Esse espaço foi sendo visitado pelas pessoas. As missas, sempre no dia 13 de maio, foram sendo celebradas. Quando chegou na década de 90, Dom Luís Colucci, desejoso de ter um santuário na diocese, percebeu que neste ambiente, neste local, seria propício, especial para um santuário diocesano. Então, no dia 16 de maio de 1993, na época, o padre Remígio Citta, o padre Citta, leu aqui neste espaço o decreto onde foi, então, consolidado, firmado o santuário diocesano Nossa Senhora de Fátima, mãe dos pobres. Volnei Alves Moraes é um dos inúmeros devotos de Nossa Senhora de Fátima. Eu acho que uns 10 anos, que não é sempre, todo ano vim, né? É importante, né? A gente sempre pede pela saúde, proteção. Quando era criança, ainda tinha um problema com o olho, que daí a mãe fez algumas promessas, que daí se eu melhorasse para sempre participar da Romaria, e daí a gente continua participando até hoje, né? Sente uma paz interior, assim, bastante grande, né? O espírito parece que fica em festa, né? Fica alegre. Uma Romaria atrai milhares de devotos anualmente e completa, em 2022, 30 anos de tradição, explica o padre Ederson. No ano de 1991, aquela imagem que na década de 60 foi colocada, ela foi destruída por vândalos. E aí foi feita uma procissão em reparação aos danos feitos à imagem. Isso aconteceu em 1992. E, na época, Dom Luiz Colucci estava nesta procissão que reuniu cerca de 3 mil pessoas. A procissão que saiu da Igreja Matriz de Fraiburgo e veio até o santuário, cerca de 4 quilômetros. E, com isso, se tornou, então, a primeira Romaria. E aí, em 1993, foi decretado o Santuário de Ocesano Nossa Senhora de Fátima. Marta de Mores Sartor trabalha há vários anos no santuário para que a Romaria aconteça. Ela mora próximo ao local e fala sobre a alegria em ver o espaço receber milhares de Romeiros. Como voluntária, chegava 4 horas da manhã junto com meu marido. Meu marido trabalhava sempre no churássico. E eu começava a fritar pastel bem cedo e até a noite. A gente fica muito feliz, sabe? Saber que tem muita gente que são devotos, né? Quanta gente que vem ali. Muita gente eu já vi chorando, agradecendo por graças alcançadas. O Padre Ederson fala sobre a programação que acontecerá no domingo, 15 de maio. Começa oficialmente às 8h30 com a acolhida dos Romeiros. 9h30 da manhã nós teremos a oração da manhã. 10h, Santa Missa presidida por Dom Cleocir Bonetti. 11h30 intervalo para almoço. Ao meio-dia e meio começam as confissões. 1h15 teremos a presença da Irmã Grace Maria com a sua palavra e canção. E às 14h o Santo Terço com o Padre Antônio Maria. Às 15h30 teremos a adoração ao Santíssimo. E às 16h a benção final e o envio de todos os Romeiros e Romeiras para suas paróquias e comunidades. O Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Fátima fica ao lado da rodovia SC355, próximo à cidade de Fraiburgo.